Olá, boa noite. O número de novos casos de câncer pode aumentar em 77% até 2050. Serão 15 milhões de pessoas a mais que o registrado em 2022. Entre as causas, o envelhecimento e o crescimento da população mundial. Os fatores de risco como poluição atmosférica, obesidade, álcool e tabagismo. Interferem neste aumento? E você, tem bons hábitos? O que dizem os especialistas sobre o câncer e o envelhecimento? A Opinião Minas começa agora. Relatório recente publicado por pesquisadores da Sociedade Americana de Câncer dos Estados Unidos aponta que à medida em que a população envelhece, o número de casos de câncer pode aumentar. 77% até 2050. Os tipos mais comuns são de pulmão, mama em mulheres, cólon, próstata, estômago, fígado. E a gente vai ver outros na edição de hoje também. E para falar sobre o tema, nós convidamos André Murat. Ele é oncologista e oncogeneticista da Personal Oncologia. E a Aline Chaves, ela é médica oncologista do grupo Oncoclínicas. Boa noite, doutora Aline. Boa noite, doutora André. Boa noite, boa noite, Erika. Bem-vindos ao Opinião Minas para a gente falar de câncer. A gente tem esse último relatório associando o aumento do número de casos com o envelhecimento da população. É uma projeção esperada? As pessoas mais idosas, realmente mais velhas, vão ter mais tipos de cânceres, mais cânceres nessa fase da vida? É esperada essa estatística? E o que assusta seria o câncer para o jovem? É, na realidade, é esperado porque o câncer é uma doença do envelhecimento, né? O que chama atenção é que existe uma idade que a gente chama de cronológica, que é a idade real. E existe uma idade que a gente chama de biológica, que é uma idade que, aparentemente, por um estudo que foi apresentado recentemente num congresso grande de pesquisa de câncer nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas da geração de 1965 para cá, elas envelheceram desproporcionalmente muito mais do que a minha geração, que é de antes de 1965, em cerca de 17%. Então, esse excesso de envelhecimento precoce, aparentemente, justifica um aumento desproporcional do número de casos de câncer em pessoas mais jovens, ou seja, abaixo dos 50 anos. E a gente tem aí os tipos mais comuns, a gente fala muito do câncer de próstata para homem, câncer de mama para mulher. Doutora Aline, quais são os mais comuns hoje? Eles mudaram esses tipos mais comuns? Não, no Brasil, a estatística brasileira, o câncer de próstata é o mais comum em homem e o câncer de mama é o mais comum em mulheres. Mas o que chama atenção, o que o doutor André acabou de colocar, é que a gente tem visto, por exemplo, câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. Então, faixa etária de 40 a 35 anos, essas mulheres, às vezes, acabaram de casar, não tiveram a prole definida, estão ali construindo sonhos e estão surpreendidas com o diagnóstico de câncer. Então, isso é um fenômeno que preocupa, porque às vezes a paciente pensa que ela só tem que começar a fazer mamografia, segundo o Ministério Após os 50, é uma pena, porque a gente sabe que a gente precisa trazer. Só pensa em mamografia, tem que lembrar que mama jovem, densa, a gente tem outro exame, que é ultrassom, associado à mamografia. Então, a gente não pode deixar de dar o recado para as mulheres. Muitas vezes elas colocam isso, às vezes, para queixas para os médicos, para os ginecologistas, não tem isso valorizado, mas é um fenômeno que tem preocupado. Já o câncer de próstata, ele vai acompanhar o envelhecimento da população. Então, o certo era que todo mundo só desenvolvesse um câncer com o passar da idade. Isso é o previsto, isso é a epidemiologia, isso é a história natural do nosso envelhecimento. Então, câncer de próstata também, que ocorre em pacientes mais jovens, com menos de 60 anos, a faixa de 55 anos, tem que ser avaliado em relação, por exemplo, a outras causas, como hereditariedade, histórico familiar. Doutora Aline, você está falando aí do câncer de mama, desse acesso à mamografia. A gente vai falar muito desses dois, ainda nesse bloco. Olha só, uma pesquisa indica desigualdade racial no acesso a exames de mamografia no Brasil. As mulheres negras são as que mais recebem diagnósticos de câncer de mama em estágios avançados. Entre 2015 e 2022, 52,4% das mamografias para rastreio de câncer de mama foram realizadas em mulheres brancas, enquanto 28,5% foram realizadas em mulheres pardas e apenas 5,8% em mulheres pretas. Mulheres amarelas representam 13,4% dos exames. Já indígenas, veja só, apenas 0,1%. Esses dados foram levantados pelo panorama do câncer de mama, um estudo realizado pelo Instituto Avon, em parceria com o Observatório de Oncologia. E aí, esse acesso a gente vê que é desigual no Brasil. E é um acesso que... A gente tem campanhas, a gente tem mesas que falam de câncer, esse tipo de câncer, aquele outro. Essas campanhas não estão sendo suficientes? Sim, eu acho que aí tem uma outra questão associada, que é em relação à inclusão social e o acesso a tudo. O impacto que você vai ter em relação à desigualdade racial na saúde é dramático, porque você vai fazer um diagnóstico mais tardio. Então, mas tem toda uma questão social da gente poder avaliar. Não é o exame de alto custo, é o exame barato, não é o exame invasivo. A gente vê algumas iniciativas de carretas, de mutirões, para poder a gente ter melhorado muito, mas ainda precisa muito avançar nesse sentido. Acho que as unidades básicas de saúde, os médicos generalistas, têm que estar prontos para receber essa paciente e entender qual é a hora dela fazer esse rastreio, porque a gente tem uma estrutura de saúde que permite isso. Temos uma referência aqui no nosso país. Uma referência. O Brasil, apesar de todas as suas dificuldades, o nosso sistema público de saúde é muito organizado. Especialmente, a gente tem muito orgulho do sistema de saúde de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Então, a gente acha que tem que aproveitar um pouco mais das unidades básicas de saúde para amparar essas pacientes. As negras, por exemplo, têm um histórico já de aumento de doenças cardiovasculares. Todo mundo tem medo de câncer, mas a gente tem que pensar que a maior causa de ópera ainda são as cardiovasculares. Mas amparar como tudo. Acho que os programas de saúde e família podem amparar essas mulheres, no que diz respeito, inclusive, ao acesso aos exames de mamografia e exames, por exemplo, de papanicolau de rastreio de colo de útero. Lembrando, não posso deixar de falar, que a gente tem uma vacina que previne câncer, que é o HPV. Então, a vacina contra o câncer é disponível. Constantemente, gente. Está lá no posto. A gente tem disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Vamos falar do câncer de próstata agora? Os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040. O crescimento previsto é maior em países de baixa e média renda. No Brasil, a doença mata mais de 40 pessoas por dia. De acordo com os cientistas, os registros de novos casos da doença devem saltar de 1,4 milhão em 2020 para 2,9 milhões até 2040. E no mesmo período, pesquisadores projetam uma alta de 85% nas mortes pela doença, que vão se aproximar de 700 mil ocorrências por ano. E a gente quer saber, doutor André, o seguinte, quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Idade histórica familiar, interferem nesse diagnóstico, doutor André? Interferem, principalmente, os maus hábitos de vida. Então, o câncer de próstata, assim como vários outros, né? Eu falei há pouco daquela pesquisa do envelhecimento. Então, esse processo de envelhecer precocemente é uma característica dessa geração, que é uma geração que ficou obesa. Hoje, 55% da população, pelo menos, tem sobrepeso. 25% da população, hoje, é tecnicamente obesa. As pessoas se alimentam muito mal. Alimentos ultraprocessados, industrializados, artificialmente conservados, ricos em sal, em açúcar, em açucarados, né? E pobre em uma dieta que é anticancerígena, que é aquela dieta in natura. Legume, verdura, fruta, grão. As pessoas comem pouco peixe, que é uma carne saudável, e comem muita carne vermelha, gordurosa, né? Ou as comidas defumadas, o processo de, artificialmente, você conservar a carne, aumenta nitrito, nitrosamina, que é o cancerígeno mais poderoso que a gente tem. E, além disso, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica e cigarro. Então, esse é um ambiente perfeito para que as pessoas envelheçam. E, envelhecendo, elas vão ter, desproporcionalmente, mais câncer, que é o que está acontecendo. O envelhecimento biológico, que você estava dizendo? O envelhecimento biológico. Por conta desses fatores? Na realidade, o que causa ou protege as células do câncer? São os nossos genes. A gente tem 25 mil genes dentro do nosso estrutura do DNA. Para você ter uma base, esses genes são compostos de nucleotídeos, de pequenas letrinhas, né? Existem 3,4 trilhões de letrinhas dessas dentro daquelas fitinhas de DNA. Então, desses 25 mil genes, 500 são responsáveis ou por causar ou por proteger o câncer. Então, esses genes passam a produzir câncer mediante o quê? Primeiro, você pode nascer com uma alteração nesse gene, que é o câncer hereditário, é a minoria, se você considerar um gene isolado com poder maior, ou vários genes que a gente chama de risco poligênico, não ultrapassa 15%. Então, a grande maioria, você estraga esse gene com maus hábitos de vida. E isso entra pesticida, isso entra agrotóxico, isso entra radônio, que é um gás que aqui em Belo Horizonte a gente tem grande concentração e a gente não consegue visualizar, cheirar. Então, existem vários fatores ambientais que proporcionam um processo de inflamação crônica da célula e desses genes também. Uma vez que esses genes perdem a sua função de proteção, você desenvolve o câncer, e é isso que está acontecendo. Então, você falou muito bem, a gente está com 20 milhões de novos casos anuais de câncer no mundo. Em 2050, você vai passar para 35, ou seja, nós vamos aumentar 15 milhões de casos. E, obviamente, a mortalidade aumenta, porque o câncer mata quando diagnosticado tardiamente. Mas, pelo que a gente está ouvindo aqui, os cânceres, a maioria dos tipos deles, eles podem ser evitáveis com essas... Tomando cuidado com essas questões que você está dizendo, né? Sim, sim. A gente estima, Érica, que pelo menos metade dos casos poderiam ser abortados se a pessoa tivesse cuidado com a alimentação, com a atividade física, mantivesse o peso adequado, não bebesse, não fumasse. As pessoas estão bebendo muito. As mulheres estão bebendo desproporcionalmente. Antes, você passava ali na savassa, aqueles barzinhos de repiava, só tinha homem. Hoje, só tem mulher. E bebendo e bebendo em excesso. Elas têm mais propensão a desenvolver câncer, a ter câncer? Tem esse recorte de gênero aí? Tem dado demonstrando que consumo moderado de álcool, não é um consumo excessivo, que consumo moderado de álcool em mulheres pode aumentar, inclusive, a chance de ter câncer de mama. Mas eu queria pegar a deixa, porque minha mãe faz um comentário. Antigamente, a gente só comia fruta de época. Agora, você come qualquer fruta o ano inteiro. Eu comparo muito para os meus pacientes entenderem o que é o câncer. Às vezes, é multifatorial, eu gosto de dentro de avião, é um monte de coisa que levou aquilo. Mas se você pensar que essa máquina aqui, que é o carro, o motor do carro, ela vai tender, quanto mais ele rodar, a aumentar a manutenção e aumentar a chance de dar problema. E eu brinco assim, bora lá trocar a peça para o motor continuar rodando. Não adianta a gente não querer ter problema, a gente não querer adoecer, porque é uma consequência natural. E eu comparo também, olha o homem das cavernas. Tinha igualzinha, gente, dois braços, duas pernas, o que ele fazia? Depois, assim, qual que era a expectativa de vida na época da crise sanitária? Na época que febre amarela, a peste negra, aí pegava toda a população. Então, a gente está pagando um pouquinho do preço de ser longevo. Só que essa geração anterior respirou um ar mais puro, comeu um alimento mais natural. Eu lembro que quando eu ia para a fazenda, refrigerante era com bicarbonato, porque não tinha luz elétrica. Então, a gente botava ali na limonada para poder dar aquele gazinho, a gente achava que era refrigerante. Chocolate era algo, assim, super difícil da gente ter acesso. O doce era doce de fruta que a gente comia. Era o melado com inhame, era aquela farinha de amendoim. Então, essa foi a minha infância. E eu vejo o perigo da infância dos meus filhos, entendeu? A história do saudável. Eu adoro um tema, né, e fica aí a dica da flora intestinal, da gente estudar a nossa microbiota. Porque tem bactéria que é boa. Então, tem estudo mostrando de iogurte, de coalhada. Olha lá os alimentos que são, né, que tem esse poder de melhorar a microbiota intestinal. E cuidado com as dietas da moda. Não existe uma dieta anti-câncer. Dieta anti-câncer é dieta saudável. Tem um estudo que mostra que a dieta mediterrânea, doutora Andréa acabou de citar aqui, né, o consumo de peixe, de castanhas, de oleaginosos. Essa é a dieta que protege. Mas a dieta que é anti-câncer, a dieta mediterrânea, a dieta saudável, a dieta para todo mundo. Cuidado, porque tem gente que vai adorar tomar 30 comprimidos para fazer um detox. Não, gente, a solução está no sacolão, não está na farmácia. Na alimentação. Está lá. Bom, e aí, tem esse diagnóstico de câncer. Como que está a receptividade dos próprios pacientes? A gente sabe que tem um preconceito muito grande ainda em torno da doença. Medo da morte. A gente, às vezes, acha que é uma sentença de morte quando fala que está com câncer. Hoje, o que a gente tem, por exemplo, de tratamentos modernos, de possibilidades? Todo mundo que tem câncer, por exemplo, tem que fazer quimioterapia? Ou não? Daqui a pouquinho, a gente volta com essa questão falando dos tratamentos para o câncer, as modernidades que tem e as chances de cura. Até já. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre o avanço do câncer na sociedade. Envelhecimento e os fatores de risco contribuem para o aumento do número de casos. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje André Murat. Ele é oncologista e oncogeneticista da Personal Oncologia. E a Aline Chaves, ela é médica oncologista do grupo Oncoclínicas. Vamos falar de tratamento? Teve o diagnóstico do câncer. A única possibilidade é quimioterapia. Existem outros tratamentos. O que a gente tem de mais moderno e importante? Acessível também, né, doutor André, de tratamento para o câncer? Sim. Eu sou de uma geração, eu fui professor da Aline, com muita honra, né? Mas, eu tenho praticamente 35 anos de oncologia. E a oncologia do passado, ela era muito parecida com o que acontecia no resto da medicina, que era tudo igual para todo mundo. Então, todo mundo recebia quimioterapia ou radioterapia. Hoje, isso muito mudou. Eu falei anteriormente que o câncer é uma doença dos genes, uma doença genética. E essas alterações genéticas, elas suscitam tratamentos diferenciados. Então, hoje, a tendência maior é você estudar geneticamente cada tumor. Isso pode ser feito no próprio tumor, isso pode ser feito até mesmo com o DNA do tumor que circula. Então, através de um simples exame de sangue, a biópsia líquida, a gente extrai aquele DNA do tumor, sequencia e entende quais os genes estão alterados e, portanto, quais os tratamentos vão ser feitos. Então, essa chamada de medicina ou de oncologia personalizada ou de precisão. Então, cada tumor tem um tratamento específico. E pode ser que hoje o tratamento seja um, mas amanhã muda o tumor, ele é esperto, ele é inteligente, ele vai mudando o perfil genético dele. E aí, você tem que, muitas vezes, repetir lá na frente, porque aquele tratamento já está resistente. Houve outras mutações nos genes que propiciaram resistência e você vai trocar o tratamento. Então, hoje, nós estamos cronificando as doenças avançadas usando dessa metodologia. A gente sequencia, identifica qual é o gene e, muitas vezes, para aquele gene ou para aquela mutação, existe uma droga-alvo, terapia-alvo molecular e, a partir daí, a gente trata ou muda o tratamento. Essa é uma área, uma linha. A outra linha, a Aline pode falar isso também, é a questão da imunoterapia, que foi um avanço. Talvez, se eu se perguntarem para mim, André, nesses 35 anos, qual foi o maior avanço da oncologia? Foi a imunoterapia. Que é você, as suas células, você nasce, nós nascemos com células que matam o câncer, elas são feitas para isso. Só que o câncer é muito esperto e ele se apaga. É como se fosse alguém que entrasse na sua casa à noite, desligasse o disjuntor e você não enxergasse o ladrão. Então, hoje, nós temos medicamentos, anticorpos, etc., que religam o sistema imunológico, fazem o tumor ficar, ah, estou eu aqui, e aí os linfócitos T, que são linfócitos de defesa, reconhecem aquela célula tumoral e matam essa célula. Isso é chamado de imunoterapia. É um remédio que se tomou? São medicamentos, geralmente, venosos, anticorpos, monoclonais, mas hoje a gente está diversificando. Então, a terapia genética se associou. Então, nós temos, por exemplo, hoje, CAR-T, a terapia chamada CAR-T, que é uma terapia que você tira o glóbulo branco, o linfócito, modifica geneticamente, por exemplo, com o vetor e coloca-o para reconhecer especificamente um tipo de tumor. Isso é feito, inclusive, no Brasil já tem programas de saúde pública, de pesquisa em célula CAR-T, existem drogas já aprovadas para essa finalidade. Então, hoje a gente está associando imunologia com genética e fazendo um tratamento muito mais eficiente. Qual que é a vantagem principal da imunoterapia? É que um linfócito desse, Érica, a vida média de um linfócito desse é 50 anos. Então, é igual andar de bicicleta. Ele aprende que tem que matar aquela célula e ele nunca mais esquece. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, há 4, 5 anos, uma doença metastática de pulmão, que eu retirei o tratamento e ele está vivo sem evidência de doença, tecnicamente curado. Então, isso foi propiciado pelo avanço da imunoterapia. Mas ela é acessível? É muito caro? Como que está esse tratamento hoje no Brasil? Então, esse é um problema. A Aline pode me ajudar. Existe hoje, quando eu comecei a fazer oncologia, a mesma oncologia do consultório era do serviço público. Hoje existe um fosso enorme. Então, essas drogas que são mais caras, inclusive muitas drogas alvo-moleculares na Aline, infelizmente, elas não são acessíveis à medicina pública, ao paciente público. Por quê? Porque o custo ainda é muito alto. Então, essa é uma outra discussão que eu acho que a Aline pode participar. Mas é importante lembrar que, por exemplo, eu falo com o paciente, você não vai fazer o tratamento da doutora Aline do meu consultório de Belo Horizonte. Você vai fazer o tratamento que é o melhor no mundo. Então, a gente conseguiu ter esse acesso muito rápido, sabe, essas drogas. Mas ainda tem esse abismo. Uma das maneiras da gente poder melhorar o acesso é através da pesquisa clínica. Então, o paciente que está no sistema único pergunta para o médico, será que tem alguma pesquisa que eu posso ser incluída, que eu posso fazer? De universidade? De ser recrutada. E isso, todos nós hoje trabalhamos em serviço que tem pesquisa clínica, que trazem já novos fármacos. E a pessoa não tem aquela situação, ah, mas eu vou tomar placebo? Não. O braço controle é sempre o padrão, na maioria das vezes. E o braço que está experimentado é sempre para uma terapêutica para melhorar. Então, assim, porque o mínimo que você tem que oferecer ao paciente é o que ele teria acesso. Ninguém vai oferecer menos. E aí a gente tenta melhorar. Mas eu queria traduzir essas palavras maravilhosas, o doutor André falou aqui de oncologia personalizada, porque ele é uma expertise, do ponto de vista prático. Então, as pessoas quando têm diagnóstico de câncer, entram em pânico e pensando, eu vou fazer quimioterapia, minha imunidade vai lá para baixo, meu cabelo vai cair, eu vou morrer de vomitar e a minha vida vai acabar. Calma. Calma, primeiro não vai no Google. O seu caso não está publicado lá. Quem tem que estudar oncologia somos nós, os médicos. Você tem que querer saber com o seu médico qual que é o seu caso, qual que é a sua particularidade. Câncer de mama são quatro subtipos diferentes. Pulmão, eu já perdi a conta. Assim, a gente faz até terapia oral. Está aumentando o câncer de pulmão, Eric, em pacientes que nunca fumaram e mais em mulheres. Olha isso. E eles falam por todos esses fatores que já foram citados. Esse envelhecimento, esse acúmulo da mutação. Então, hoje é um fenômeno que eu vejo no consultório. E esses cânceres são os que se respondem melhores a drogas alvos, ou seja, comprimidos, ou imunoterapia. Imunoterapia rendeu o Nobel da medicina mais ou menos quatro anos atrás. É um achado que despertou o sistema imunológico. Falei assim, olha lá, tem câncer, isso não te pertence. E o próprio sistema imunológico vai reagir. Eu tenho um paciente que está comigo há mais de dez anos no terceiro câncer. Nossa, doutora, que péssimo. Que ótimo, porque se ele está no terceiro, ele curou os dois. E assim, tem paciente que usa a palavra doutora, nem parece que eu tenho essa doença, né? As pessoas falam comigo, nem parece que eu tenho câncer. Gente, mas que preconceito esse, o câncer não tem uma cara horrorosa, né? Então, o que as pessoas têm que entender? Que às vezes elas vão fazer tratamento e vão tocar a vida, vão ter a qualidade de vida. Então, cuidado. A missão que eu mais gosto de aproveitar, quando eu tenho oportunidade de falar assim, para um público maior e para o público leigo, gente, esquece o preconceito. Isso não é sentença de morte. E às vezes, por exemplo, mama, quanto mais idosa a paciente, maior chance dela fazer simplesmente uma cirurgia, um comprimido com tratamento hormonal, sabe? E aí fica aquela confabulação familiar, não conta para minha mãe que ela tem câncer, ela não pode saber. Você fica aqui com aquela história, não conta. Mas salve ela que eu vou trazer junto com o problema e a solução. A senhora teve câncer, a senhora não tem mais. O tratamento é preventivo. Então, muito cuidado com o peso. Olha a revolução que a oncologia teve. Isso é muito gratificante. A gente saiu da era das trevas. E assim, eu participei, eu tenho 25 anos formada. E foi muito gratificante ver toda essa revolução na área da oncologia. Posto tudo isso, muito sabiamente, a gente quer saber o seguinte, então, doutor André, pela sua experiência de tantos anos aí, qual é o peso da mente, o peso daquela, talvez, positividade ou entendimento, informação de que eu estou com câncer, mas vou me curar, não é sentença de morte. Qual é o peso da nossa mente, da nossa saúde mental na cura do câncer? É fundamental. As pessoas que estão motivadas a se tratar, a se curar, e não têm esse preconceito que a Aline citou, elas vão muito melhor, porque elas acabam participando ativamente do processo de tratamento. Mas eu queria deixar muito claro, Érica, que a gente falou muito de tratamento personalizado, mas o que faz reduzir a mortalidade por câncer é o rastreamento. E o rastreamento é o mesmo raciocínio. Não existe o rastreamento igual para todo mundo. O rastreamento também tem que ser personalizado. Então, tem mulher que faz mamografia todo ano e morre de câncer de intestino, ou de câncer de estômago. Então, nós temos que ter em mente que existe o especialista que vai organizar um elenco de exames que devem ser feitos para cada pessoa. Eu sou geneticista. Então, existem doenças que você nasce com a predisposição a determinados tipos de câncer. Então, por exemplo, tem situações que eu tenho que fazer colonoscopia todo ano e tem situações que eu tenho que fazer uma ressonância do corpo inteiro todo ano. Então, essa questão genética, a gente chama de epigenética, os fatores ambientais, eles têm que ser levados em conta, a história familiar. Mas, de forma geral, as pessoas precisam procurar saber quais os exames têm que ser feitos. Existem alguns exames gerais, por exemplo, papo aniculau, agora a pesquisa de HPV, a mamografia, o PSA, os homens que não fazem o rastreamento para câncer de próstata, o toque retal. Fica essa briga, faz toque retal ou não faz. Eu sou de uma época que o médico examinava o doente inteiro e o toque retal faz parte do exame. Até porque não é só câncer de próstata que a gente detecta câncer de borda anal, câncer da parte final do reto, eventualmente até um câncer de útero pode ser palpado no toque. Então, o toque é feito para a mulher. A mulher também tem câncer de reto, né? Não é só câncer de próstata. E, muitas vezes, no fazer o toque retal, eu identifiquei um câncer da borda do ânus, que eu visualizei antes de fazer o toque. Então, o toque também tem função de rastreamento de próstata também, porque tem tumores que não aumentam o PSA, mas alteram o toque. Então, são complementares. Então, o homem precisa parar de ter esse preconceito, que toque retal vai ferir a sua masculinidade, né? Então, a Aline falou muito bem. A mulher tem o seu ginecologista de referência, o homem não tem ninguém. Então, o homem precisa ter um médico para ele se consultar periódicamente. Com frequência, como a gente vai, pelo menos uma vez ao ano, né, doutora? Sim. Gente, que aula aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Fizeram uma bela dupla aqui, doutora Aline. Muito obrigada, doutora. Obrigada. André, muito obrigada pela participação, parceria aqui com a gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada a você também pela companhia. E para ter essa aula, divulgar essa aula, essas informações todas que a gente aprendeu aqui sobre o câncer, é só acessar as nossas redes sociais. No nosso canal no YouTube, essa edição já está disponível para você. Compartilha aí com a sua família, com seus amigos. E vamos manter todo mundo muito bem informado. Uma boa noite. E vamos para a sua família, com seus amigos.